Na segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem lenha pra queimar Na segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem lenha pra queimar Na segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem lenha pra queimar Na segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem lenha pra queimar Aqui tem lenha pra queimar Aqui tem lenha pra queimar Então manda, aqui tem lenha pra queimar Aqui tem lenha pra queimar Na segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem lenha pra queimar Na segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem lenha pra queimar Aqui tem lenha pra queimar Aqui tem lenha pra queimar E então manda o fogo Aqui tem lenha pra queimar Aqui tem lenha pra queimar Diga isso aqui tem lenha pra queimar 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 E então manda o fogo O fogo, a lenha acende o altar Pode me queimar Pode me queimar O fogo, a lenha acende o altar Pode me queimar Pode me queimar O fogo, a lenha acende o altar E pode me queimar, mas que pode me queimar O fogo, a lenha, acende o altar E pode me queimar Na segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem rei a praga A segunda, na terça, na quarta e na quinta Sexta, sábado e domingo, tem rei a praga Aplausos